Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, estou aqui de novo com mais um vlog da LeJoyce Com a minha linda, amor da minha vida E, gente, fico aí pra vocês Curtir o show comigo do início ao fim, né? Não, amiga? É aí, Nelson! Falou, tá gostoso, né? Amiga, parece comigo! Curtirão! Temos no banheiro Pra quem não sabe, essa aqui é a Carol Essa sou eu e essa é a Ingrid Tá, a segunda Ingrid Gente, olha aqui! Olha! Olha esse corpo que malatete! Deixa o like nesse vídeo, pelo amor de Deus! Deixa o like, deixa o like! Olha o que ela faz o baile do pão de paz na missa Minha demoração é especialista Olha o que ela faz o baile do pão de paz na missa Olha o que ela faz o baile do pão de paz na missa Gente, que saudade! Lindo! A gente fazia... A gente pega a mais bela, né? E eu continuei e ela falou que ela tá emocionada, hein? A estrada do meu pão de paz na missa Com a minha liga do Jesus A criança... Olha o que ela faz o baile do pão de paz na missa Que eu vou jogar bem na sua cara Ela tá no chão de paz na missa O que ela faz o baile do pão Fala, galera! O que ela faz o baile do pão de paz na missa em paz? Olha o que ela faz o baile do pão de paz na missa É Ingrid Paulino Pop Que a gente faz o baile do pão de paz na missa Vim aqui na favela, prazer, prazer, prazer da moral É a violência! O que é 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 o Música Gente, tá tocando Orochi e PK, só que eu não fumo, né, tá ligado? Então, tipo assim, pra mim, né, do bom, 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 Oi, amiga! Oi, amiga! Oi, amiga! Oi, amiga! Oi, amiga! Mais uma da soma aqui, de novo! Deixe um like! Deixe um like! Deixe um like! Não! Não, não! Deixe um like! Estamos loucos, de novo! Oi! Tudo bem? O que é a destina? A vida te dizer Fica aqui, meu perfeito É uma foda, minha filha Meu contato com a foda, minha filha Não me cumprimentamos, mas peguei outro Gente, ela é um amor de pessoas É verdade É verdade É verdade É verdade Que eu amo Hoje eu te amo E a gente tá meio doido Eu te amo 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 Eu só quero empurrar o sal Toma cara em tromba Toma cara em tromba Toma cara em tromba Respeita a minha vida Chochota a nossa tropa É o 5 e 7 de chochota Moçava, louco Toca, toca, toca Chochota 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 Amorado A honra não tá pra cima, os cachorros Que eu tô vindo a viajão Como você trutou, foi por isso que eu não guia se cantou Posso te voar, posso, posso te voar Posso te voar, posso, posso te voar É minha única opção, não te engane não Parece um chame de ladrão, pra cá Eu pego pra voz, por isso que eu tô vindo a viajão Você não vale, tá tudo envolvido As meninas aqui do baile, são tudo envolvidas Aí elas pedem pra nós, porque a nossa vida é um cachorro Papai, os cachorros que eu tô vindo a viajão É do Curitiba, Dona Fábio, ela mora na Xereque, o menino Zé O que nós é convertido, fez a louca, fez o meu coração A queira pensa em você A vida pode existir milhares Mas aí o bom vai ter com vocês A mina, a gente tem que te vendido com vocês Sim, sim A gente ama Eu tô um menino telo Danica Blog, psicbido O que que eu sei o que é Me conhece ela? Ah council bem Avernagem é da gente pão de ter que ração Ele que fez O que eu sei o meu canal? Não me cuido Eu sou o drink apartamento Vai! Senta na pica safada! Vai! Senta na pica safada! Senta! Ai, meu! Eu vou morrer! Por quê? Por quê? É nossa senhora. Amiga, olha o nosso mal. Olha lá, amiga! Ai, minha música, minha amiga! Eu não quero subir no pão! Sentar na bar ou dar uma sentada coelho... Tomar cadeira... As roupas, as roupas, as roupas, ou abrir... Só naranja ou tarjeta... Lagos, sóá, fim, a aquilo não nos sentar... Porque eu nunca vou dar... Tudo que eu pedi no bar! Prus falou se joga na vaca... Tudo que eu pedi no bar! Omm, ter que no bar, num caralho... Senta na briga, safada! Vai, senta na briga, safada! Oi, linda! Oi, linda! Oi, linda! Tá ouvindo essa porra Quem gosta de putaria? Abre a se na pietal Tão a paveste do botão Tão essa bomba rolando no piso Tão a fóssola do ativo de tal Tão a batalha em pô 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 Só que será que me paguejá vai pra você não eu não sei se eu não você se não a brássima vai vai não eu não sei se eu não eu não sei se ele é o que ele é o que ele é o que ele é o que ele é Seja um like, um fotinho na sobrancelha Eu sou loucona de energete Tira um braço da realidade Porra, pois é bandido e na louca SADUÇÃO, ESSARRADÃO ESSARRADÃO, ESSARRADÃO ESSARRADÃO, ESSARRADÃO ESSARRADÃO, ESSARRADÃO Oi gente, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Gente, eu não consegui terminar de fazer o vídeo aquele dia Meu celular tinha encheu da memória E não consegui terminar de fazer o vídeo aquele dia Mas tá eu aqui pra poder pedir vocês Pra deixar o like, pra inscrever no meu canal Se você ainda não é inscrito Queria agradecer a todo mundo Que chegaram em mim Que me abraçaram, que falaram que gostam do meu trabalho Que me reconheceram lá Gente, sério, pra mim foi gratificante Todo mundo que chegou em mim Geral, tiveram carinho comigo e tal Gente, isso pra mim foi muito da hora É, queria agradecer vocês Queria, gente, falar com vocês que já saiu a próxima O que que saiu? Saiu já o próximo dia do próximo evento da The Choice Vai ser dia 19 do 5 Corre lá que já saiu o ingresso lá no site do Simpla Corre e compra seu ingresso Garanta seu ingresso porque tá no pré-lote Tá barato, o tema vai ser neon E pode ter certeza que vai malar igual mal a todas E... Parabéns... 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 Ai, eu não sei falar essa palavra É... Dá uns parabéns pro The Choice Porque cada edição que passa Tá só melhorando, só evoluindo a The Choice Quem foi na última viu que malou Foi uma das melhores Todo mundo falando que foi uma das melhores E real, foi Quem foi sabe como que foi Então eu queria paraben... Parabenizar Ah, queria Dar uns parabéns pra The Choice Porque malou muito Muito, 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 muito mesmo E gente, e quem me viu lá Escreve no meu canal se ainda não é inscrito Quem me viu, deixa o like E... E é isso gente E até o próximo vídeo E ativa o sininho de notificações Pra vocês saberem quando eu postar vídeo Gente, não esquece Ativem, 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 ativem Se você tiver alguma dúvida da The Choice Minhas redes sociais vão estar na descrição do vídeo Então, me chama lá no Instagram No Facebook Que eu vou estar respondendo a todo mundo que me chamar Demorou? E até o próximo vídeo Tchau Tchau